Olha minha cara, eu queria chamar a sua atenção Você que gosta de se abaixar pra pegar o sabãozinho, cuidado Ai, hoje tá vindo uma nova por aí Uma nova, ela é mais ou menos assim, ó Escorregou a baixe Escorregou a baixe Escorregou a baixe Escorregou a baixe Olha, depois do dia que eu avisei Abre as pernas, botando a mão do joelho, rebolando Olha, a dança é fácil Você deixa o sabonete cair no chão Abaixa, eu venho por trás Outra vez, outra vez Escorregou a baixe Escorregou a baixe Escorregou a baixe Escorregou a baixe Mão no joelho, desce um pouquinho Mão no joelho, desce um pouquinho Mão no joelho, desce um pouquinho Mão no joelho, ah, ai Abre as pernas, botando a mão do joelho, rebolando Olha, a dança é fácil Você deixa o sabonete cair no chão Abaixa, eu venho por trás 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 Rebolando Ué, essa é mais uma da firma Gostou?